Olha só, estamos no mês do aleitamento materno e em Prudente o HR conta com uma programação especial para mostrar para as mamães a importância desse gesto. Ser mãe é uma grande transformação para a mulher. São dúvidas, dificuldades, mudanças no corpo e na cabeça. Quando o assunto é amamentação, então, coloque aí uma boa dose de ansiedade e alguns medos também. A gente fica nessa angústia, né? Será que vai dar tudo certo? Será que vai pegar? É comum o questionamento, explica a fonoaudióloga que orienta as mães durante a campanha do aleitamento materno. Ação realizada pelo Hospital Regional durante o mês dedicado ao tema. A amamentação sempre vem acompanhada das interrogações. Com relação ao leite, se o leite é fraco ou não, se o bebê pode mamar só no peito que não vai perder peso e muita dificuldade na pega, né? Então, isso interfere muito na evolução dessa amamentação. O que você não sabia, assim? Das horas de mamar. Para deixar as mães mais calmas e espertas na hora de amamentar, a Mariana deu dicas valiosas. Qual é a posição adequada? Então, a gente tem que orientar tudo, o jeito de colocar esse bebê, porque as mães apresentam muita dificuldade até mesmo nisso. A questão do tipo de parto interfere, o posicionamento desse bebê na hora de colocar no peito, o tipo de bico de seio que essa mãe apresenta. Enquanto estão aqui no ambiente hospitalar, fica tudo mais fácil, né? Médicos, enfermeiros, há toda uma equipe para ajudar. E é justamente pensando nisso que as atividades da campanha servem como um importante reforço para quando as mamães voltarem para casa. O Murilo, que é médico pediatra, explica, não tem segredo. Leite materno é o melhor alimento para as crianças. Do nascimento do bebê até os seis meses de vida, é recomendado apenas ele. O leite materno nessa idade já tem todos os nutrientes na quantidade certa que o bebê precisa, inclusive água, além de que a mãe passa através do leite materno os anticorpos de defesa que a criança ainda não tem, prevenindo então vários tipos de alergias e infecções. E não importa a hora e o lugar. A mamentar é natural e um gesto que só quem é mãe tem noção do que representa. Uma conexão com o filho que supera todas as dúvidas. Emoção muito grande, nossa, muito grande a emoção da mamãe. Bom demais.